Olá, boa noite. A compra de produtos pirateados representa um problema para a economia. No ano passado, o país perdeu quase 300 bilhões de reais com a venda desse tipo de material. Segundo especialistas, além do impacto econômico, o mercado pirata também afeta a geração de empregos. Funcionários, boletos, impostos e mais impostos. A rotina de um empresário não é nada tranquila. É difícil. Imposto, funcionário, aluguel, quem tem aluguel. E aí vai, né? O Francisco é gerente comercial em uma rede de lojas que vende produtos esportivos originais. Com toda a experiência no mercado, ele sabe que a concorrência com os produtos pirateados é desleal. Chega a ser injusta. O cara adquire o produto pirata, ele não tem imposto, né? E a gente trabalha com produtos originais, você está em cima de imposto caro pra caramba, né? E acaba atrapalhando hoje o mercado, né? Com a crise econômica e o aumento dos preços dos produtos, a opção de muitos consumidores foi recorrer aos produtos falsificados de vários setores e segmentos. Tanto que as vendas desses itens aumentaram e geraram consequências para a economia. Segundo um levantamento do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, a venda de produtos falsificados gerou no país em 2021 uma perda de 300 bilhões de reais. O setor industrial foi o mais afetado e amargou um prejuízo de 205 bilhões. O resultado dessa movimentação financeira ilegal representa uma alta de 4,4% em comparação com 2020. O estudo ainda revelou que o país deixou de arrecadar quase 100 bilhões de reais em impostos. Para esse economista, além do impacto econômico, o mercado pirata também afeta a geração de empregos e até contribui para o aumento da carga tributária no país. A arrecadação do governo vai diminuir com o contrabando, com produtos piratas. E aí o governo tem menos condições de fazer seus investimentos, investimentos sociais. E muito possivelmente ele vai ter que aumentar a carga tributária da economia em geral por conta dessa perda de arrecadação. Por outro lado, a gente tem que pensar na indústria, no setor industrial. A indústria vende menos produtos, porque ela tem uma concorrência quase que desleal com a pirataria. Se ela vende menos produtos, provavelmente ela vai precisar de menos trabalhadores. Se ela precisar de menos trabalhadores, vai aumentar o desemprego da economia. Para o economista, a solução para amenizar o problema é criar políticas públicas para incentivar a produção dentro do Brasil. Uma forma mais interessante para o próprio país era a gente conseguir reduzir o custo de produzir internamente aqui no Brasil, fazendo reformas, reforma administrativa, reforma tributária, diminuir o custo do Brasil, atrair empresas para produzir aqui dentro do Brasil. Isso geraria emprego, aumentaria a arrecadação do Estado. A gente faria o inverso. E você coibiria a entrada de produtos pirateados.